Música Fala rapaziada beleza? Ouve que estarem vindo a mais um vídeo E vamo pessoal, hoje tamo aqui numa série de, 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 de arroz com batata, arroz com batata, a cara do caso é muito, de arroz com batata né, mano vai te lixar meu, vai te lixar, bom galera tamo aqui de novo com Fections e olha essa parede pessoal, olha o que a gente fez no vídeo do caso, olha quantas vezes eu matei o Stormank aqui, mano, Mano eu vou pegar a sua velho Mano não faz nada que eu nunca morri, nem nunca vou morrer Olha galera falando no chat, caso eu vou te matar Estás avisado Ué, estás a ver Tipo, não dá galera Vem todo atrás de nós mano, não tem nem graça É complicado, é soda né caso, é soda Bom, eu e o caso no vídeo dele a gente conseguiu pegar umas armaduras com o kit que a gente tem aqui no servidor Então, a gente está muito forte Muito forte não, que tem cara com... Oh, oh, oh Oh Wolf, prepara-te ai Oi? Oi? O que? Prepara-te Calma Pera, prepara-te Calma aí Prepara-te ai, põe armadura Ah tá mas pra quê? Espera Mas calma, calma, calma Olha, 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 olha! Mano, 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 mano... Mano, por que você puxou alguém para a nossa casa? Eu puxei, eu puxei CIA Ele droppou a espada Eu drogou uma espada Eu peguei ela Pera, 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 pera Tô pegando, tô tentando pegar Tô tentando pegar Pera, 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 pera Mata, mata, mata o homem Mata o homem Mata o homem Mano, o que você fez, português? Mata, mata Mata Meu Deus Meu Deus, ele vai roubar tudo Ele vai roubar tudo Vai, não temos nada pra nos roubarem, mano Pera aí Pera aí, que eu vou tomar poção de força, vai Vem cá, vai, filho Vem cá, filho, vai Mano, o gajo tá todo lagado, mano Meu Deus, como que você puxou um fúdima pra cá, caso Sei lá, eu só fiz TP e accept Aê Nossa, ele deve tá maluco Ele deve tá maluco de raiva agora Meu Deus Ah, mas ninguém nos manda a tarima fazer TP Nossa, ó a cabecinha dele Cara, eu comecei a colocar aqui atrás Tem minhas cabeças Ai, ai Olha as panas que eu ganhei Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, ai Deixa eu ver, deixa eu ver Olha Mano, que OP Eu não peguei, não consigo pegar Tá lagado, é porque o server tá lagado Deve ter muita... Ai, consegui Meu pai amado, eu não consigo nem ver o que a espada tem direito Mano, dá cá Dá cá, dá cá, deixa eu ler Pera, 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 pera Nem lê direito, mano Sharpeness 4 Fire Aspect 2 Slowness 3 Electrude 2 Tem Venom 3 Venom 3 é poison, provavelmente É veneno? Caraca Sim Ele tem alguma outra espada boa ou não? Não, não, era a única espada, mano Que OP, mano Nossa, não perde essa espada, pelo amor de Deus Não, mano, vou arrebentar todo mundo agora Hum, nossa Ó, aqui se... Mano, bora fazer isso Já que quer invitar todos contra nós, então bora trollar e vamos fazer isso Ah, dá pra fazer, mano Eu acho melhor Queres? Pode puxar mais um, pera aí Deixa eu guardar aqui dentro o resto Já ia fazer TPX7 Calma Nossa, ele me deu um monte de poção de regeneração aqui Mano, prepara Tu guardas as tuas coisas mais importantes, que é pra não perderes Vai Só vai Tinha uma poção de strength aqui, caraca Pera aí, cala Deixa eu ver o que eu posso guardar aqui Só vai Só puxa, português Pera, como uma sandoreza O caso foi mó engraçado Prepara-te O que foi? Achei que ele ia me dar alguma coisa Vai, vai, vai 3, 2, 1, e vai Puxei Ah, é o foieiro Ah, isto é foieiro É só um foieiro Foi mó, cara Vou puxar outro Vai, 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 vai Puxei Pronto, tá bom Puxa mais um Puxou, puxou, puxou Ainda não veio Oi, server Pera, calma, calma, calma Agora Mano, nós estamos a ganhar só cabeça Seja assim, pronto Já chega Já chega Pera, agora toma, pedi muito Toma, pedi muito Não veio? Não sei Não veio ninguém Ah, ok, eu estou em combate Ok, não dá para pedir agora Agora veio Aqui já pede parceria, né? O homem ficou logo a fazer assim Lá no Coisa é todo mundo Eu vou matar eles Todos juntos ao mesmo tempo Vai, se quiser pode puxar mais um Se quer ir lá para o negócio Vamos puxar mais um Matar ele Ah, mano Não, não, é melhor ele matá-lo logo Senão Senão ele rouba os nossos negócios Beleza Meu, ele já morreu duas vezes Esse cara Caraca, estamos a encher aqui as cabeças também Estas paredes Nossa, mas o cara arrebentou a nossa plantação Que também é velho Nossa Meu Deus Que isso é lixo a plantação também Não nem utilizamos direto A gente nem pegou essa plantação Tá, vamos para lá então Vamos para o pessoal Quer tentar brincar lá ou não? O quê? Quer tentar brincar lá no spawn ou não? Ah, se quiseres, mano Vamos então, pera Deixa eu pegar Colocar esse baúzinho Mano, a gente está sem espaço já, velho Vamos Vou guardar as coisinhas ruins aqui, vai Aqui, aqui, aqui Vamos Bora, bora Você vai com a espada? Ah, não sei, mano Será que eu vou? Mano Dá vontade, não dá? Ah, mano Não sei se eu vou, mano Mano, que espada OP que você pegou, mano Caralho Sim, mano Do gajo Meu Deus Meu Deus E esse era um dos tantos gajos que provavelmente nos atacavam para caraças Com certeza Com certeza Tá, vamos lá então Vamos para o spawn Caraças, mano Vai, leva ela Vai, vai, leva Certeza, mano Vai, 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 vai Ah, não Eu vou levar a minha outra Que eu tenho aqui duas iguais Eu não vou estar a utilizar essa Porque senão eu ainda vou perdê-la Calma, um barra V Ah, não Mas é que é muito OP, não Eu vou levar ela É muito Eu vou levar ela, mano Se você morrer, mano Já sabe, né? Já sabe Tá, tem uma galera aqui, caso Uma galera aqui brigando Calma aí, calma aí Calma aí Que eu estou arranjando aqui as minhas coisas Eu estou no vulcão aqui Nossa, tem um portal do Nether aqui, caso Sério? Uhum Meu pai amado Cadê os Fujima que vem atrás, mano? Era TP Não, o que é TP? Spawn Nossa, tem um monstro de Fujima Meu Deus Meu Deus, caso Eu estou muito mal equipado, mano Esse é o problema Porque a minha armadura está quase quebrando já Sério? Sim Dá o barraquete de novo lá Ah, pior Espera aí, deixa eu me botar em casa Que eu acho que eu tenho outra armadura lá Espera aí, calma Meu Deus, os caras já me rebentaram Os caras já me rebentaram, caso Calma aí Ah, estou aqui causando, mano Deu uma causada aqui, caso Vem cá, mano Essa espada Estou indo, filho da mãe Mano, o cara para o tempo Sério? Eu não vou nem falar nada Tu está já indo no vulcão? Estou aqui no vulcão Invisível Vem cá, vem cá, vem cá Meu Deus, o cara matou Meu pai amado Tem uns caras Fudima pra caramba Mano, tem muito Fudima aqui, mano Não, mas você vai apostar quanto Que eles vão estar brigando Aí eles vão olhar pro lado Ah, vamos lá É time? É, vamos lá Está ali o Wolf e o Casio, bora Cadê você? Cadê você? Estou aqui no vulcão Está invisível? Estou Onde está aqui? Parte de trás? Estou na parte de trás do vulcão Estou aqui no laguinha Ó, eu vou tirar aqui O Havê, eu tirei Pronto, estou do teu lado Cadê? Tira, tira Eu vou ficar aqui do teu lado Eu vou ficar aqui do teu lado Invisível? Sim, sim, sim Já, já eu tiro Quando eu vi que tu precisas Eu tiro Eu tenho uma espada Muito ao pé, mano Então, assim que eu aparecer do nada Os gays vão se cagar Cuidado com essa espada Pelo amor de Deus, Casio Relaxa Mano, tem um monte de cara Vindo, tipo Cuidado com os Fudimas, mano Meu Deus, estou matando o cara Com um hit, Casio É, eu vi A minha espada Meu Deus do céu, mano É hora que você matou Meio hit, tá ligado? Eu fiquei preso aqui Caraças Mano, eu quero um Fudima Cadê, cara? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Um Fudima já Não tá mal De verdade, a gente matou um Fudima, né? É? Já que vem 40 Fudimas atrás de nós Agora fomos nós que fomos 2 contra 1 A ver se gostam Esse cara Esse cara me puxaram Um Fudima Traz a casa e mataram Ninguem 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 lhe mandou Dá-te pedir o TP Tipo, foi o primeiro, tá ligado? Tipo É Foi ele que pediu o TP Ih, meu Deus, cara Ah, aqui tem um Fudima Oi, Fudima Tudo bem com você Fudima Mata, mata o gajo Olha, tá ali o Fudima Tá ali o Fudima Tá ali o Fudima Pera, pera, pera Já tô aqui Já tô aqui Já tô aqui Já tô aqui Já toma Já toma Bora, bora, bora Bora, rebenta Rebenta, rebenta, rebenta Rebenta, rebenta, rebenta Pô, ele tá com um achado, velho Rebenta, 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 rebenta Rebenta Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pera, calma, 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 calma Maçã do capiroto Comi, comi maçã do capiroto Mano, mano, mano Vieram todos contra mim Vieram todos contra mim agora Meu Deus do céu Ah, mano O Gatay está muito lagado, mano Está muito lagado Ele está muito lagado, esse cara aqui Cuidado, cuidado Mata ele Foga no Fudima Foga no Fudima Cuidado que eu acho que está ali outro Fudima, mano Esse é o problema É, estão dois Fudimas agora Estão dois Fudimas Fozbo 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 Só a calça quebrou o caso Eu sei Pronto, já me escondi Não dá, mano Não dá, não dá Não dá Olha pra isso, mano Três Fudimas contra nós É complicado, velho Quatro, cinco, seis Fudimas Era só um Tá mal no cara Certeza que o suelho está tipo em chamada de Skype, tá ligado? É, não É mesmo, mano Aqui está eles Cola aí Mano, bora arrebentar todo mundo lá na nossa base, mano Casa? Vamos, então, vai Bora lá, então Barra home Estou em casa, estou em casa Vai, tira o barra V Barra V Ah, mano, achei isso muito podre, mano Tira o V também Pera aí Só vem, tipo, todos contra nós, mano Deixa eu encher aqui, né? De cabeça Mano, eu peguei um Eu vou puxar já um Puxa, puxa, puxa Puxa aí já É, 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 sempre, mano Morreu de um hit Esse cara aqui tem um 90 cabeça dele aqui já, mano E aí, calma Aqui, mais uma vez, beleza Vai, vamos ver se... Caralho, puxa logo Eu acho que tem que estar fora de combate para puxar É, olha Olha, olha Ai, não, não, não Pensava que era... Tu, pensava que eu te tinha puxado a ti, tipo, do género Tinha puxado um full Dima Meu Deus, matou outro, meu pai amado Vai, puxa outro, vai Calma que eu tenho que sair de combate Opa, ah mano Ah mano, vai para o caraças Morre logo De novo ele, é o mesmo É sempre o mesmo, mano É o mesmo, velho Tá sempre a pedir os mesmos tps, mano Como que eu aceito, eu não sei, mano Barra tp é que serve É o mesmo gajo Não aceites nada, mano É sempre os mesmos gajos, mano A pedir tp Morreu também, sério, mano Sim, mano, é sempre os mesmos dois gajos Que não estão a pedir tp, estão a spamar o tp E se tirar a barra feio, o que acontece Ah, não vai receber tp nunca Ah, pera Ah, afiaram Tudo bem com isso, afiaram Caraca, que lag Que lag Que lag Ah, mas o importante é que a gente matou um Fulgima Vai, casa, vai Ah, fiquei bem triste, mano Ah, mas você ganhou uma espada mal a pé Ah, mas tô É, pelo menos matamos um Fulgima Isso é verdade Porque na verdade tinha que ser minha, né Eu acho E tamo-nos a vingar do pessoal vir todo contra nós Sempre Olha a nossa casa Nossa casa é OP, mano Nós temos que tirar essas cabeças, mano Já tá a ficar feio Já Por que? Sei lá, tá ficando feio Já é muita cabeça Ah, não No início, no início Só uma parede era fixe Mas agora tá exagerado já De cabeça Ah, caso Já não tem graça Já Ah, vou embora Ah, não Esse cara não morreu uma vez Ele não morreu duas vezes Ele morreu Uma, duas, três Quatro Cinco Agora Tá bom Ah, mano Você tá no Master P, cheguei Ai, ai Bom, galerinha Pelo menos a gente matou ele Pegamos uma espada muito forte Que eu acho que tinha que ser a minha na verdade, né Mas tudo bem Não, fui eu que matei o gajo Fui eu que matei o gajo Fui eu que matei Vai lá ver o centro Eu matei o gajo Eu matei Eu matei É bom É uma questão que aquela espada muito forte E é isso aí, galerinha Bom, o IP tem na descrição Pra vocês entrarem e jogarem Se divertirem Não matem aí o caso Porque a gente é do bem A gente É óbvio que a gente vai matar sempre A gente só quer matar você Tô brincando Então entre aí pra jogar E é isso aí, galerinha Bom, conto com vocês aí embaixo Com o like favorito E é isso aí Tchau, caso Tchau